Oi Oi Já vai deixando seu like Like, 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 o like. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo para que a gente chegue a 50 mil inscritos logo. E a gente possa ter um tristinho bem legal. se concentre no som da minha voz respire muito esqueça todos os problemas esse braço você é um trânsito esqueça três dias pão de vidas até respostas atentos atentos diferente se concentre agora só nesse momento aqui e agora respire fundo pense que você é único tenha isso em mente você é importante é o único de você no mundo e só você um unicamente você é dono do seu destino e do seu futuro e do seu agora as coisas as coisas do passado nós não podemos mudar né mas o futuro a gente pode o futuro o futuro está nas nossas mãos então tenha isso em mente sempre 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 que for tomar alguma decisão na sua vida valorize cada dia como se fosse o último afinal nós não sabemos o dia de amanhã valorize a sua existência valorize cada detalhe do seu dia é da sua vida valorize o fato de você estar aqui podendo escutar isso valorize o fato de você ter como escutar valorize o fato de você poder andar valorize e se não puder valorize o fato e se não puder de você estar aqui para poder desfrutar da vida da forma que for possível você é o único responsável por como será o seu dia pense positivo sempre veja sempre as coisas perguntando não reclame sempre analise a situação e pense pelo menos eu tenho isso pelo menos eu tenho aquilo há dois dias atrás há dois dias atrás há dois dias atrás estava muito cunhada por conta do calor e por conta de não terem vindo ainda colocar o ar condicionado na minha casa mas eu e meu marido estamos no desafio de não reclamar então eu estava proibida de reclamar e é impressionante como isso ajuda nosso dia a ficar melhor se você não reclama logo outras coisas passam a dar certo e você começa a olhar tudo pelo lado bom há um ano atrás eu ainda estava na minha casa que eu queria porque eu queria sair de lado queria me mudar para um apartamento e hoje eu estou no meu apartamento do que eu quero e eu estou no meu apartamento que eu queria eu ainda não conto com a sua qualidade mas eu vejo pelo lado bom pelo menos eu me contei pelo menos eu estou onde eu queria estar então Tente ver as coisas pelo lado bom Tente sorrir para a vida Mesmo que ela não esteja do jeito que você quer Enquanto você escuta as minhas palavras Todas as suas energias negativas estão sendo retiradas para longe de você Tudo o que é negativo e ruim para você Está sendo jogado afora, está sendo jogado longe Você vai ficar positivo para a cor intimidade Você vai ficar com energias renovadas Sofre com as energias limpas e boas Respire Bem fundo E sinta o ar entrar pelos seus pulmões Solte o ar Com esse ar que você está soltando Todas as suas preocupações e medos estão indo embora E você a partir de agora E você a partir de agora vai pensar sempre positivo Pensar positivo não é não ser realista Pensar negativo não é a mesma coisa que ser realista Ser realista é uma coisa Pensar negativo é bem diferente Pensar negativo é uma coisa ruim para você Porque você está colocando limitações naquilo que você pode conseguir Ser realista é analisar a situação e entender quais são as dificuldades Mesmo assim saber que você pode passar por elas Então seja sempre realista Mas nunca negativo Sempre pense pelo lado bom das coisas Sempre veja a luz O sol brilhar Mesmo que não haja sol Você sabe que ele está lá Em algum momento ele vai aparecer Então Vem que trabalha Calma Tudo vai dar certo Você vai descansar agora E quando esse vídeo terminar Eu não sei se você está vendo para dormir Se você está vendo para relaxar Mas o que eu tenho certeza É que quando esse vídeo terminar Você vai ser outra pessoa Mais animada Mais positiva Mais confiante Seja confiante Você é capaz de tudo o que você quer Você é o dono Do todo Do seu destino Do seu futuro E você sabe disso Então Quando esse vídeo terminar Quando esse vídeo terminar Você vai estar ciente Ciente plenamente De que você é capaz de tudo 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 que você quer E que você vai conseguir Chegar onde você quer E que você quer Descansar Descansar Relaxa Relaxa Descansar Descansar L'acqua schon Descansar Sal ету E aí chiki 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 chpi oh my god oh my god Tchau. Titulam.